Normalmente eu fico com preguiça de pendurar quadros Mas com esse, vou abrir uma sessão Afinal, se trata do ser humano mais importante do mundo Isso que é obra-prima Bem, vou começar Mas que droga Quem está me atrapalhando justo agora Sou eu, quer parar de fazer a porra desse barulho Calma, Jai Eu só estou pendurando o quadro É coisa rápida Não interessa que porcaria esteja fazendo Eu quero dormir Mas ainda são 3 da tarde E daí? Eu trabalho à noite Eu não quero saber de mais nenhum barulho aqui Caramba Depois eu é que sou afolgado Bem, vou continuar o que estava fazendo Já falei para parar com essa merda Estou na minha casa Faço o barulho que quiser Porra Martelei o dedo Cá 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 Bem feito Ah, é? Pois lave bem os ouvidos Você vai ver o que é barulho mesmo Ah, me dai bem É a dança do chifudo É a dança do chifudo É a dança do chifudo Ah, é assim, né? Mais um ruído e vai levar porrada Minha nossa Acho que ele ficou puto É melhor descansar um pouco Penduro o quadro a outra hora Você quer fazer o favor de respirar mais baixo?